Música 2013 vai ficar marcado como um ano de superação e muitos desafios. Para essa turma, a equipe da UFSM que parte para o projeto Rondon. Para eles o ano começa cedo. Dia 18 de janeiro eles partem para Teodoro Sampaio na Bahia para participar da operação 2 de julho. E quem está à frente dessa equipe mais uma vez é o professor Bira. Tudo bom Bira? Tudo bem. Bira, então sempre é feita uma viagem precursora até a cidade onde a equipe vai ficar. E como é Teodoro Sampaio? O que pode ser levantado sobre o município? A viagem precursora nessa ocasião foi feita por um professor que não poderá participar do projeto Rondon. Ele com problemas particulares não vai atuar junto com a gente. Mas ele passou as informações e fotografias do local que deu para ter um panorama da região. Eu conheço já a região de Teodoro Sampaio porque eu estive em Antônio Cardoso que é próximo de Feira de Santana também. Então as características daquela região da Bahia a gente mais ou menos tem uma noção. Que sempre cada município desses é uma incógnita. Por mais que a gente faça a precursora pessoalmente, ao chegar com a equipe é outra história. Até porque nesse meio tempo houve eleição municipal. Então tem outro prefeito, tem outra estrutura que já estava mais ou menos programado. E eu tenho mantido contato pela internet com os assessores do prefeito, com o próprio prefeito, com o secretário de educação. Que mantém a gente informado das coisas do município. Mas de toda maneira a gente está preparado, a turma está bem preparada, sempre com um plano de trabalho muito bem elaborado. Porque já há algumas semanas que a turma vem trocando figurinha, passando as suas propostas de trabalho um para o outro. Para haver uma integração muito grande. E ao mesmo tempo eu insisto que eles estejam preparados para o plano B. Que é na hora que falta luz, que falta público, que falta local. E a gente tem que correr da sala para a cozinha para tentar contornar essas situações. Que pode às vezes destruturar um pouco a turma. Porque são muito jovens, estão ávidos por essa participação de Rondon já há muito tempo. Mas quando chega na hora, treme a perninha um pouquinho. E isso é muito bom de ver, saber que eles estão tão ansiosos. Porque no momento que eu entreguei a camiseta para eles, eu escuto às vezes os comentários. De uma satisfação e de uma vontade de participar do Rondon há muito tempo. Porque eles vêm na TV Campus, ouvem dos seus parentes, às vezes até pais que já participaram. E passam para eles essa euforia da participação do projeto Rondon. Que é a oportunidade de conhecer o Brasil na sua essência mesmo. Tá certo. E como foi feita essa preparação da equipe como um todo? Porque a professora Sheila, do curso de serviço social, também vai acompanhar. E é a primeira vez dela como participante do projeto Rondon. A professora Sheila, infelizmente, não está presente. Ela teve que viajar até São Borja. E não pôde estar aqui conosco. Mas ela tem participado na preparação dos alunos. Tem demonstrado muita vontade de auxiliar, inclusive, nas propostas de trabalho. Está articulando com os alunos, dando sugestões. E está bem entusiasmada com essa participação dela pela primeira vez. Ainda que eu tenha dito para ela que os professores vão para coordenar os alunos. Então a gente fica acompanhando. Eu passo o tempo todo girando nos locais de trabalho, acompanhando. Tirando a febre de como é que está a coisa. Articulando com o prefeito, com o secretário. Essas coisas básicas de logística que a gente tem que providenciar para os alunos terem as condições de conforto, de segurança, de bem-estar no local. E vocês fizeram encontros preparatórios, inclusive com relação aos projetos. Que o pessoal que integra a equipe, eles têm que apresentar alguns projetos. E eles vão adaptando, vão afinando esse projeto conforme a realidade que eles possam vir a encontrar no município. Inclusive, eles apresentaram para mim antes, que é uma metodologia que a gente está implantando agora, os alunos fazerem as oficinas. Então, por exemplo, a Carol, da pedagogia, vai te dizer que ela fez. Ela e a Carla têm em torno de 20 oficinas, mesmo que a gente tenha 10 ou 12 dias para apresentar. Mas tem material, eu digo assim, tem munição para fazer um trabalho muito grande. Dependendo da necessidade e da solicitação dos professores, do local, elas fazem essa acomodação. Mas todos eles já apresentaram o seu trabalho, o seu conteúdo. E qual é a expectativa com essa equipe? Porque há bastante tempo você já acompanha as equipes da UFSM no projeto Rondon. E qual é o diferencial dessa equipe que vai participar da Operação 2 de Julho? Eu acho que, eu comentei com eles ontem, isto, né? Nós tínhamos uma reunião ontem, sábado nós tínhamos uma reunião lá em Itaara, bem na hora da chuva, né? E ontem, na tardinha, a gente fez uma reunião. E eu disse para eles que eu tenho uma expectativa muito positiva em relação a eles, porque eu vi que há um entrosamento, né? E eles mesmos comentaram, eu ouvi o papo deles, que eu fico todo tempo antenado com tudo que eles olham, respiram, falam e tal, né? Que eles estão percebendo que todos estão muito bem preparados. E a integração entre eles é uma coisa muito bonita de ver, porque eles estão conhecendo um, conhecendo o curso do outro. Porque a gente sabe essa diferença de quem tem aula, aqui, por exemplo, no Ciências Humanas, é um lado do campus, o outro está lá no CCS, ou às vezes a psicologia está lá na cidade. E essa integração que eles estão tendo está sendo muito positiva, porque eles estão se conhecendo como acadêmicos, mas ao mesmo tempo sabendo da ciência do outro. E vendo de que maneira eu posso me aproveitar do que tu sabe, e de que jeito eu posso te ajudar no quanto fores fazer. Então, isso aí é um trabalho de integração muito boa, de crescimento. Isso a gente pode chamar de multidisciplinaridade, porque realmente vai acontecer. Junto ao professor Bira e à professora Sheila, oito acadêmicos da UFSM de diversos cursos vão encarar esse desafio atuando nas áreas de cultura, saúde, educação e direitos humanos. Como é o exemplo da Carla e da Caroline, que são no curso de... Pedagogia, Educação Especial. As gurias vão atuar, então, na área de educação. Gurias, como foi esse trabalho de vocês para atuar na cidade de Teodoro Sampaio com educação? Tema bem base, né? Essencial, né? Eu e a Carla, nós estamos trabalhando juntos, nós vamos fazer todas as oficinas em conjunto, né? E a gente espera, no caso, fazer um trabalho com os professores, que são multiplicadores, né? Nossas oficinas vão ser bem dinâmicas, né? Com o intuito de fazer jogos, né? Que fiquem para as escolas, para os professores, material, né? Para eles e que vise também a melhoria da educação, né? No município. E conforme o projeto inicial de vocês, o que vocês tiveram que adaptar ou que vocês já estão preparando para adaptar, conforme a realidade que vocês vão encontrar? Pois é. Nós pensamos em, como a Carol já disse, em fazer oficinas juntas, né? Então, a gente adaptou o nosso cronograma todo, entre a educação especial e a pedagogia, para atender algumas dúvidas que podemos encontrar lá. Eu acho que também ensinar e também aprender com eles, né? Que talvez pode surgir algumas dúvidas nossas também, né? E vai ser um desafio também poder trabalhar de uma forma sozinha, né? Vocês não vão ter o acompanhamento de um professor que vai estar guiando vocês. Sim, é. Por isso que nós resolvemos fazer juntas para ter uma outra, né? E assim como toda a equipe, a gente está pensando em um trabalho multidisciplinar para poder se ajudar. Tá certo. E falando nisso, a gente tem também a Paola, que vai trabalhar com os direitos humanos, né, Paola? Exatamente. Eu sou do curso de Ciências Sociais, por isso que a minha área é a área dos direitos humanos. E as minhas atividades, elas vão buscar promover a cidadania da comunidade de modo geral, poder capacitar multiplicadores e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento social de Teodoro Sampaio. Tá certo. E como que tu acha que essa tua experiência no Projeto Rondon vai contribuir com a tua formação? Bom, como eu já falei, de forma geral, a gente vai atuar na área de direitos humanos. Mas, de forma mais específica, eu elaborei o meu projeto para a questão da violência doméstica. Que, por ser uma violência disseminada, invisível, ritualizada, ela é considerada natural. Então, eu acho que a gente vai poder contribuir muito no momento que a gente puder dialogar com a comunidade e poder capacitar pessoas como assistentes sociais, os próprios agentes comunitários, enfim, todos os funcionários de prefeitura, para poder contribuir, então, nesta questão específica e na questão mais geral dos direitos humanos. Tá ok. E tem também a área da saúde, que essa equipe é bem grande e tem gente de bastante cursos. Qual é o teu nome e que curso que tu é? Bom, meu nome é Fernanda e eu sou da Psicologia. Elieze, Enfermagem. Sou Marcos, da Medicina. Tá certo. E como que vocês prepararam, então, o trabalho da equipe de saúde, né, tendo vertentes bem diferentes, tipo Psicologia, Medicina e Enfermagem? Primeiro, nós tínhamos planos separados, né, para poder participar do processo seletivo. Num segundo momento, nós olhamos o que que isso tinha em comum entre os nossos três planos, mais o da Rayana, que é a Acadêmica de Fisioterapia, que não está presente, e pensamos em algumas oficinas e palestras juntos. Algumas ações vão ser, então, separadas e outras vão ser em conjunto. Tá certo. E quais são as expectativas para vocês? Bom, as nossas expectativas são as melhores, encontrar uma população receptiva, uma comunidade que participe das nossas atividades e que a gente possa contribuir para a qualidade de vida dessa comunidade. E o que que te motivou, Marcos, a buscar o Projeto Rondon? Eu acho que o principal motivo é, acho que é o desafio, porque, assim, de conciliar o que a gente aprendeu aqui na universidade, no hospital, né, com os nossos professores, com a realidade, uma realidade diferente da nossa, e saber lidar com isso, principalmente que é a nossa área da saúde, né, e eu acho que vai ser produtivo trazer essa experiência para cá, para a minha formação acadêmica, voltar para o hospital com essa noção de vida diferente, que é a realidade lá que a gente vai ver em Teodoro Sampaio. Professor Bira, a cultura também vai ser abordada na Operação 2 de Julho. Como que vai ser trabalhada, então, essa cultura no município de Teodoro Sampaio? Esse é um assunto bem característico da região baiana, né? E o Gelton, que é um acadêmico das artes cênicas, nesse momento, inclusive, está preparando um material que eles deverão apresentar, uma peça de teatro, alguma coisa que eles vão ter nesses dias aqui, até domingo, né? Inclusive, ele nos convidou para a turma participar e a gente vai estar presente para estimulá-lo e mostrar a parceria mesmo, né? Mas o Gelton está preparando alguma coisa de integração na artes cênicas, né, da questão corporal, uma série de ações que a sua ciência proporciona. E, não por acaso, o assessor do prefeito, que é o interlocutor, é diretor de teatro, é alguma coisa desse gênero aí que vai facilitar para o Gelton, né? Porque a estrutura de trabalho do Gelton é diferente dos outros. Os outros têm um público bem definido. Saúde, a gente saúde, educação, professores, né? A Paola, por exemplo, de Direitos Humanos, ela tem os conselhos, né? Então, agora, a cultura é bem ampla. E ele vai ter oportunidade de colaborar nas oficinas das outras áreas, nas dinâmicas, fazendo algum teatrinho, alguma intervenção com humor para ver aquela quebra de gelo, porque, eu já falei para eles, a gente é surpreendido muitas vezes com a certa timidez do público, porque nós somos universitários e eles são apenas os moradores de uma cidadezinha pequenininha, com IDH muito baixo, um município com 7.600 habitantes, né? Mais ou menos. Então, a gente chega lá, ainda de amarelo, desse jeito, é chocante, né? Até o pessoal se ambientar com a gente, a gente pode ir agindo de uma maneira cautelosa, para não ter um choque cultural, mas, ao mesmo tempo, o que eu estimulo muito é da conquista, né? Da simpatia deles conosco, para eles poderem se integrar nos nossos trabalhos. E esse é o papel do Gelton, né? Que ele vai atuar de rígio nessa parte aí. Legenda Adriana Zanotto